Certo? Entrou com o braço aqui, alongou, puxou no que puxou, respirou e finaliza. Entendeu? Agora eu quero ver você. Ó, vê se é assim, ó, vindo. Vai, vai. Entrou, puxou. É assim, exatamente assim. Aliás, toda vez eu vou te recompensar com um beijinho, você é ótima, aluna. Vina, eu também quero aprender igualzinho a ela. Lógico, meu amor, não tá, Juju. É o seguinte, vou ensinar pra vocês o básico da natação. Pra saber natação, vocês precisam saber mexer as perninhas. As perninhas. Aliás, as suas perninhas, Tati, benza a Deus, são lindas. Maravilhosa. Sorieta. Coisa boa. Então, vamos ter uma aula prática, vamos ver como é que vocês saem, o que vocês aprenderam até agora. Então era essa a reunião que ele tinha? O Vinícius é um cachorro. Ele disse que me amava. Pra que que é isso? Vocês vão ver. Por que que a gente não termina essa aula? É um lugar um pouco mais reservado. Ah, reservado? Reservado? É tipo assim, lá em casa. Lá em casa. Na sua casa? Na minha casa. Ai, não ficou ar o bumbumzinho. Mas é o seguinte, vai na frente que a gente vai logo atrás. Tá bom. Tá bom? Tá bom. A gente vai logo atrás, Vivi? É. É isso aí. Beijinho. O que? O que? Sabe a chunga aqui? Juju! Bruna! A chunga aqui, meu Deus. Tchau. Bruna. Valeu, Tati e Juju! Legal, legal. Vou descer o meu lado, vou descer.